Senhor presidente, queria deixar registrado o nosso pronunciamento por mais verbos para educação e melhores salários e todo o apoio à luta das universidades paulistas que entram em greve hoje, estão reunidos na Assembleia Legislativa porque a Reitoria e o CRUESP, o Conselho das Universidades, ofereceu reajuste zero para as categorias o que vai representar de cara a perda de 7,05% segundo o Diese e em 2015 14,6% por isso a nota da ADUSP, Associação dos Docentes, mostra que há recursos em caixa no valor de 323 milhões dada a reserva de ajuste e mais rendimentos financeiros que poderiam responder a essa questão do CRUESP Eles pedem também investigação detalhada e profunda das contas da gestão Grandino Rodas incompetente e truculenta com estudantes, professores e funcionários indicada por José Serra e no CRUESP e nessa luta de 10% do PIB é que ela se enquadra às universidades paulistas Obrigado, presidente